As ações de prevenção e combate a incêndios no Rio Grande do Sul ganharam reforço importante nesta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros Militar recebeu 182 novos soldados, que passaram por curso de formação que durou oito meses. A apresentação dos novos servidores foi realizada na sede da corporação em Porto Alegre. A cerimônia também marcou a entrega de três novos caminhões, um sistema móvel para recarga de ampolas de ar respirável e cinco esguichos de alta pressão, entre outros equipamentos. Segurança se faz com efetivo e com equipamentos. Sem isso não existe possibilidade de fazer uma boa segurança. E tenho isso repetido porque é a verdade da evolução, do trato e da prioridade que o governo deu desde o começo do nosso governo para a segurança. A segurança pública é o único lugar no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul que teve no ano de 2017, 19% de acréscimo no seu orçamento. A única rubrica que aumentou o percentual. Este ano são mais 16%. Esta é a caminhada que nós temos que fazer. O investimento total nas viaturas e equipamentos chegou a 2 milhões e 300 mil reais. O Corpo de Bombeiros ainda deve ganhar novos servidores nos próximos meses. Logo, logo a ideia é que já no segundo semestre a gente já consiga receber novos soldados. Tivemos uma sinalização muito positiva por parte do governador, então nós temos vaga para 450 soldados. A ideia é que a gente consiga receber esse número de militares para fazer os cursos, não só na academia, mas no nosso palo de formação e também nos batalhões. E também recebemos a notícia em primeiríssima mão do governador agora que foi aberto mais 100 vagas de bombeiros temporários. Ou seja, são aqueles militares que cumpriram o seu serviço obrigatório nas fileiras do Exército, Marinha e Aeronáutica, podem vir para o Corpo de Bombeiros, receberão um treinamento específico e podem trabalhar conosco por dois anos, podendo ser renovado por mais dois. Então, somando, são 450 novos soldados, mais 100 bombeiros temporários. São um reforço de 550 homens aí no segundo semestre, então é muito promissor.